Eu queria primeiro parabenizar pelo convite, me agradecer o convite e a atividade. Bom, para quem me conhece, sou ex-presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente de Campinas e recentemente concluí o meu mestrado na área de Engenharia Urbana e tenho tentado discutir um pouco essa questão do planejamento urbano. Eu vou me ater e de pese a que a região de Campinas estava bem representada aqui e é sempre o nosso desafio de atuar enquanto região. A gente acaba atuando muito em Campinas e esquece de atuar mais regionalmente ou talvez fora de pernas para a gente atuar mais regionalmente. Mas eu vou me ater a dois pontos específicos. Primeiro, com relação ao plano municipal de resíduos, na ocasião o doutor Adriano que estava no Gaema, a gente fez uma atividade em conjunto e ele havia aberto um inquérito civil para ver essa questão do plano de resíduos. Até hoje a prefeitura não fez. Recentemente agora contratou uma empresa para gerir o resíduo sem o plano. Fez um contrato de décadas para gerir o resíduo em Campinas sem nós termos um plano de escote de resíduos. Me parece que isso aí infringiria algumas, pelo menos alguns princípios de direito administrativo que eu acho que o Gaema podia se atentar a isso e nos ajudar a cobrar para que Campinas de fato tenha um plano municipal de resíduos sólidos. O prefeito já vem falando por aí que vai instalar incineradores no município sem, de alguma maneira, termos novamente o plano de escote de resíduos sólidos. As cooperativas de catadores aí estão à língua na cidade. Então eu gostaria de ressaltar em que pese isso aí. Eu gostaria até de saber como é que está o andamento do inquérito e de que maneira a gente pode fazer. Em outro ponto específico é com relação ao planejamento urbano, ao desenvolvimento urbano. Em 2016, Campinas vai ter que rever, vai ter que votar o seu plano de diretor. Campinas só tem um plano local de gestão aprovado no plano de 2010. A gente tem defendido que não se discuta mais os planos locais de gestão e que a gente comece a discutir o plano diretor do município como um todo. E a gente precisa do apoio do Gaema para isso. Como sempre, a prefeitura de Campinas é muito resistente à participação popular e às discussões públicas. E a gente tem muito medo que chegue lá em 2016 e faça meia dúzia de audiência pública na afogadinha e a gente tem que votar o plano diretor em 2016. Então nós achamos que agora, ou, quiçá, a partir do ano que vem, esteja o momento da cidade se debruçar na discussão do plano diretor que será votado em 2016. E a gente sabe que o plano diretor de Campinas também tem que fazer uma discussão com toda a região metropolitana e aí acho que a região como um todo podia se mobilizar nessa participação. Então são esses dois pontos que eu gostaria de reforçar e que pese eu não estar mais à frente do condena, a gente vai estar colaborando nos diversos espaços que a gente estiver atuando para colaborar com o trabalho de vocês. E eu fico bastante feliz de ver, de ouvir isso de vocês, que vocês estão preocupados com as políticas públicas. Porque o advogado não tem acreditado tanto mais na judicialização apenas das políticas públicas, nem a sociedade civil, nem o Ministério Público vai dar conta de enxugar gelo. Acho que a gente tem que dar um passo atrás e atuar na implementação das políticas públicas e vocês são os parceiros fundamentais.